Por Iago Maidana, é Maidana o zagueirão do América pra bola caminhando lentamente Doooool do Coelho, é contra o América no estádio de dependência É fim de semana de Páscoa e o Coelho tá sorrindo no Indepa Olha o Coelho no fim de semana de Páscoa, indo de encontro às redes, é contra o América Um para o América, zero para o Juventude Conrado É escanteio pra equipe do América, a bola viaja pra grande área, Felipe Azevedo Gol do América 24 minutos, 24 minutos, primeiro tempo Felipe Azevedo Aposta do Wagner Mancini desde que chegou Botou o Felipe Azevedo no Clássico contra o Atlético Mandou um golaço, lindo gol Agora Silvio se venceu na marcação, cabeçada Lá no cantinho no alto, sem pegar pro César Mais um belo gol de Felipe Azevedo, 2x0 pro América É fim de semana de Páscoa e o Coelho, o fim de semana dele, não está decepcionando a torcida do América 2x0 América Outra vez com o Patrick Botou mais atrás E Veraldo no cruzamento, o goleiro ficou no meio do caminho Gol do América O América faz 3x0 Olha o Patrick, ele bota um pouquinho mais atrás Chega o Veraldo pra bola Olhou pra área, fez o cruzamento Achou o zagueirão, Maidana, pra mandar pro fundo do gol É gol do América É gol de Maidana Tava lá dentro o zagueirão do América Já fez um de pênalti Faz mais um, Maidana 3x0 América no fim de semana de Páscoa Vai dando o coelho na cabeça E pra infelicidade do Maidana Não vai dar pra ele, viu Se machucou o lance, não vai poder seguir, ó Você viu ali o gesto Ponte já prontinho pra entrar aqui Que coisa, que azar o Maidana, hein, Conrado Aí o Sontoc Providencial, porque o Pita Atendeu o pedido do treinador Entrou na área, tá lá de novo O cruzamento, vem o toque de cabeça Gol O do Juventude Romulo O Juventude diminui no estádio Independência em Belo Horizonte O torcedor do Juventude Sabe que empatar o jogo é difícil Mas comemora o placar sendo diminuído no estádio Independência O Romulo chegou muito bem, muito bem Olha o cruzamento, ó Perfeito E o Romulo fez todo o movimento direitinho Se antecipou o João Paulo E o Romulo mandou a bola pro fundo do gol É gol do Juventude É gol do Juventude 3 pro América 1 pro Juventude Conrado Juninho Pedrinho Pedrinho É gol do Juventude É gol do Juventude É gol do Juventude É gol do Juventude Maidana, Maidana com a categoria que Deus lhe deu, buscou o lado esquerdo bateu com frieza o coração do americano vai dando reajada de emoção sai o primeiro coelho da cartola aqui na indepa bota a pressão, bota a pressão bota a pressão do Elião em cobrança de pênalti, dezenove etapa primeira, Maidana o zagueirão foi pra guardar o sangue do americano ferve por você América pula na frente no marcador, Aquilo em Depa em cobrança de penal Maidana o dono do gol uma América juventude zero 24 é o primeiro tempo Aquilo em Depa vem, bola aqui na boca do gol Boia levanta, tenta de cabeça, abatida Felipe, o gol, é nosso é nosso, é nosso é nosso gol, é nosso gooo, é o América Felipe Azevedo subiu no segundo andar pra Guaça, ficou parada as agrojuventude com 24, é safa a primeira bota a pressão, bota a pressão bota a pressão, coelhão amplia a equipe da indepa O Boia levantou na cobrança No esquenteio O cabeceiro do Felipe Azevedo Um drogou, um belo gol Aqui no Indepa O César foi e não encontrou O coração do americano não bate Ele dá rajada De emoção Sai o segundo coelho Da cartola aqui no Indepa Emoção tomando conta 2-2 América, Juventude 0 Rubem Lança feita, tiro curto aqui na direita Encontra Patrick, vem pra bola Patrick, levou pra perna direita Rolou, antecipou, bico da grande Everaldo, levantou em diagonal Boca do gol, tentativa de cabeça E o gol É nosso, é nosso, é nosso É nosso Gol É o terceiro é goleado Maidana Maidana na segura trave O levantamento aqui na boca do gol Ele subiu pra cabeça Sai e coloca lá dentro Na luta, na guerra Dezenove, etapa final É pra golear, é pra avançar A redenção do coelhão Na série A do brasileiro O coração do torcedor do americano bate Ele dá arrasada de emoção Sai o terceiro coelho na cartola Maidana O zagueiro artilheiro Segundo dele Ele foi na disputa Se machucou na jogada Mas deixa o segundo dele O terceiro do americano O sangue do americano Ferve por você coelhão Botando pressão Botando pressão Três América Maidana O segundo dele no jogo Juventude 0 Rodilson Pra bola Busca ali no fundo Levantou a boca do gol Passar pelo ataque Jailson Tentou encostar nela Voltou aqui na ponta esquerda É a pressão do Juventude Levantou a boca do gol Tentativa de cabeça E o gol É deles Gol Do Juventude Numa bola levantada Na boca do gol Ela fechou na direita Rômulo foi quem fechava Apareceu na segunda trave Pra colocar Num levantamento Aqui na esquerda Rômulo de cabeça Aguarda Com trinta e oito E a tapa final Um descuido A bola que já tava Queimando aqui na boca Do gol do América Da esquerda pra direita Livre Livre pra cabecear Diminui Três América Agora um Juventude Rômulo O Rubem Ela vem na direção Do Juninho Juninho domina Busca jogo com o Pedrinho Evolui Vem pra ataca o América Pedrinho domina Vai tentar a batida No meio da rua É golaço É nosso 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 Pedrinho Uma Maidana É no pé Direito Correu Bateu Gol Do América Iago Beceou Do meio A rua Ela entra no canto Alto direito E o Juventude Gol Do América Era o Iago Maidana Subindo Ele golpeou de cabeça Fazendo o terceiro Gol do América Aos 19 minutos Do segundo tempo Tá caído no chão Após o choque Com o adversário Jogador da equipe do América O América faz 3 a 0 Sobre o Juventude Iniciando o que já pode ser considerado uma goleada E definindo praticamente o marcador Vai cruzar Cruzou Passa Bora dar um tapo Jailson Se não o Viking tava chegando Ficou na ponta esquerda pro Buzanelo Levantamento feito na boca do gol Cabeçada Gol Gol De Rômulo para o Juventude 38 minutos Ele dá um chute de cabeça Bola morre no canto E o Juventude Desconta 38 minutos 3 América 1 Juventude Bruno Muck Na NC tem terrenos urbanizados Com infraestrutura completa Procure sua imobiliária de preferência Vem agora Pedrinho Chuta de fora E que golaço Gol Do América Pedrinho Num chutaço Da intermediária Ele fez um golaço Certa vez Pelo oeste Contra o Juventude Também na gaveta E hoje faz o mesmo 44 Selando Com Quer Situação Reversa Definindo A goleada 4 a 1 América Numa pintura de gol Aos 44 minutos Bruno Muck Ele vai correr Com o pé direito Autorizado Corre devagarzinho Vai pra bola lentamente Maidana com o pé direito Gosto Goal do Coelho do América Iago Maidana aos 19 minutos do primeiro tempo no pênalti avaliado, analisado pelo VAR o árbitro marca Iago Maidana que categoria, mas que frieza também, foi esperando o goleiro escolher o lado o César Frio no centro da meta Iago Maidana muito lento com o pé direito escolhe o cantinho esquerdo e manda pro fundo do gol Iago Maidana, seu primeiro gol com a camisa do América é isso aí coelhão é desse jeitinho aí América 1 para o Coelho 0 para o Juventude Rosane vamos caprichar coelhão, quem sabe o segundo na primeira etapa Paulinho Boia suspende no primeiro poste Felipe Ezevedo gol gol do Coelho do Coelho ele tá demais ele tá demais Felipe Ezevedo de cabeça a cobrança do escantaio pela direita do Paulinho Boia ele manda no primeiro pau um pouco aberto Felipe Ezevedo encobrindo o goleirão César este sim este sim é o Coelho valente chapa quente que eu quero ver aos 24 minutos do primeiro tempo Coelho amplia o placar na areia independência buscando sua primeira vitória no Brasileirão 2 para o América 0 para o Juventude Rosane Meirelli Boia cobra curto manda com Patrick Patrick na perna esquerda trouxe para a direita passa atrás no bico da grande área Everaldo suspendeu no segundo poste Maidana gol do Coelho do América já que marcou o primeiro gol com a América marca o segundo de uma vez na boa jogada pela direita Patrick toca no bico da grande área Everaldo suspende no segundo poste Iago Maidana sobe mais alto empurra para o fundo do gol no salto que ele deu na queda acabou sentindo alguma coisa tá caído lá o Iago Maidana pede atendimento e já pedem até uma substituição heróico foi valente foi lá para fuzilar as redes aos 19 minutos do segundo tempo amplia o placar o América esse sim é o Coelhão valente chapa quente que eu quero ver 3 para o América 0 para o Juventude Rosane fez o cruzamento passou do Jailson não acreditou o Pita senão mandava para o gol na esquerda Buzanelo levantou na área toque de cabeça para o gol 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 do Juventude a chegada pela direita num toque de cabeça fuzilando as redes sem chance alguma para o goleirão do América Romulo aos 38 minutos 38 a bola que veio pela direita já foi venenosa o Jailson saiu não encontrou na esquerda o Buzanelo mandou na medida no segundo poste Romulo sobe mais alto empurra para o fundo do gol diminui o Juventude 3 para o América 1 para o Juventude Rosane railway que está no VAR chamou o Ramon Abate que está no campo e pediu para vermelho Pedrinho chutaço de longe de golaço gol do coelhão do América pedrinho pedrinho a pedrada de fora da área abriram para ele e ele respondeu ele respondeu com um chutaço de pé direito a bola no canto esquerdo do César que voou e não pegou este América embalado este América valente chapa quente que eu quero ver há uns 44 minutos no segundo tempo é goleada do coelhão 4 para o América 1 para o Juventude Rosane Iago Maidana vai para a bola vai lentamente passinho curto chutou bateu gol gol do América Iago 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 Maidana mete na rede do Juventude ele foi mansamente passinho curtinho o César esperou até o último momento mas foi no canto esquerdo e o América larga em vantagem no Independência Iago Maidana é o nome do gol de pênalti faz América 1 Juventude 0 Eduardo Costa estesiado no jogo tem escanteio do time do América na direita escanteio cobrado de cabeça gol do América Felipe Felipe Azevedo mete na rede do Juventude no escanteio de cabeça teve toda a liberdade para botar a bola no fundo da rede do goleiro César que já havia feito uma grande defesa na sequência estava livre sozinho escolheu lá no alto colocou sem chances para o César vida dura complicou demais para o Juventude segundo gol Felipe Azevedo metendo na rede 2 América 0 Juventude Eduardo Costa defesa do Juventude de novo cobrado curtinho prefere não ir direto a bola para dentro da área Patrick tocou atrás Everaldo cruzamento no segundo pau gol 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 do América Iago Maidana mete na rede e fica caído ficou sentindo ali no lance é a força aérea do América é perigosa o Maidana é grandão estava lá com facilidade no segundo pau de cabeça não deu para o goleiro César fazer a defesa já é goleada no orto Iago Maidana mete na rede do Juventude 3 para a América 0 para o Juventude Eduardo Costa de lá para a direita cruzamento para o Pita Jailson deu um toquinho tirou o pão da boca do Pita sobrou de novo cruzamento no segundo pau de cabeça gol 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 do Juventude do Juventude Rômulo 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 mete na rede Eduardo Costa 3 para o América 1 para o Juventude conosco Rádio Cultura de Bagé Rádio Fandango de Cachoeira Rádio Alvorada de Marau Rádio Algas Claras de Catuípe olha o América golaço 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 gol do América pedrinho um golaço uma bucha se fosse no gauchão de longe o garoto sem medo de a felicidade abriu o espaço sem chances para o goleiro César é na Páscoa o Coelho vai fazendo a festa não deu para o César 4 para o América 1 para o Juventude Eduardo Costa centrado contra o goleiro do Juventude vai correndo devagar para a bola naquela corridinha de urubo cansado veio Iago Maidana bateu gol gool américa Iago Maidana de pênalti aos 18 minutos do primeiro tempo correu tranquilo para a bola concentrado o goleirão ainda acertou o canto mas ela foi para o fundo das redes Iago Maidana indivíduo com o pertente com a 3 tem a marca do gol agora a América 1 Juventude 0 Giovanna na partida concentração do jogador do América bateu ali aberto Felipe Azevedo na cabeça do gol gol américa américa abre o marcador mais uma vez a segunda bola dentro da rede do Juventude Felipe Azevedo na cabeçada veio aberta e encobriu o goleiro fez o gol mais fácil o goleiro fez o mais difícil que foi defender a bola do Everaldo lá do outro lado Felipe Azevedo meteu a cabeça e encobriu o goleiro fazendo o segundo gol do América no jogo Felipe Azevedo indivíduo o competente com a 11 tem a marca do gol agora América 2 Juventude 0 Giovanna vai deixando a bola de novo para Patrick vai pintar o cruzamento para dentro da grande área rolou é para Everaldo chegou para ele cruzamento na segunda trave acabeçada e o gol gol américa américa Maidana mais uma vez no cruzamento bonito na segunda trave subiu mais que todo mundo cabeçou para o fundo nas redes fazendo o terceiro gol do América no jogo Maidana indivíduo o competente com a 3 tem a marca do gol 3 é a camisa dele e 3 é o número de gols marcados pelo time do América América 3 Juventude 0 Giovanna adiantou cruzou olha o top volta de novo o pita não chegou na bola vai pintar o cruzamento ajeitou de novo para quem chega cabeçada e o gol gol do Juventude no cruzamento para dentro da grande área Romulo de cabeça pequenininho subiu mais que todo mundo a zaga do América parou e ele meteu a bola para dentro das redes e diminui a vantagem da equipe do América agora América 3 Juventude 1 João Paulo de novo João Ricardo o goleiro está lá no Fortaleza e a bola vai chegando de novo o Ceará a bola vai chegando de novo é para o time do América vai tentar o chute daí bateu direto e o golaço gol 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 A América! Pedrinho! Numa pintura de gol de fora da área, arriscou o chute, o goleirão aceitou. Ela foi no ângulo esquerdo do goleiro da equipe do Juventude. Pela quarta vez, o América balança a rede do Juventude. Pedrinho, indivíduo competente com a 29, tem a marca do gol. América 4, Juventude 1. Corre atrás. Lá vai Iago Maidana. Ele contra o goleiro César, perna direita do Maidana lentamente para a bola. Olhou para o goleiro, atirou e é gol! Gol do América! Iago Maidana, cobrança perfeita no canto esquerdo. Ele olha, pulou bem o César, ele acertou o canto, mergulhou, não achou nada. Bola no fundo da rede, está aberto o placar. 19 minutos do primeiro tempo. Iago Maidana faz 1 para a equipe do América, 0 para o Juventude. É isso, né, Rodrigo? Detalhes, detalhes tão pequenos? Não. Detalhes tão grandes de nós dois, diria, parafraseando a grande canção popular brasileira. Pelo seguinte, na Série A, detalhes fazem toda a diferença. E esse erro do Paulo Miranda é um erro que custa muito caro. Lá pela ponta direita, a força aérea do América lá dentro. Vem a bola completamente livre, Felipe Azevedo! Gol do América! Felipe Azevedo de cabeça! Quando eram jogados 24 minutos e meio, faz 2 a 0. Praticamente mata o jogo, um time melhor, né? O América mais técnico que o Juventude. Faz 2 a 0 já com 24 minutos. Dura muito pouco a resistência do Juventude. O Juventude sofre demais de falta de qualidade. Está organizado o time, né? Mas a defesa, Paulo Miranda não saiu da linha. Dois erros gravíssimos de Paulo Miranda. E 2 a 0 para o América. Você foi o boi com a corda e tudo. E agora é fechar essa casinha para não levar uma goleada. Porque a defesa do Juventude é tenebrosa hoje, meu amigo Rodrigo. Brado curto, bola para Patrick. Leva a linha de fundo, pode fazer o cruzamento. Prefiro tocar atrás. A bola para Everaldo. Everaldo levantou o toque de cabeça. Gol! Gol do América! Na marca de 19 minutos do segundo tempo. Levantamento perfeito de Everaldo. Na segunda trave, o toque do Iago Maidana faz mais um. O zagueiro virou zagueiro artilheiro, Iago Maidana. Quando eram jogados 19 do segundo tempo. Amplia, já virou goleada. 3 para o América. 0 para o Juventude. Mais uma falha da defesa jaconeira. E falhou a defesa. Ela vai sobrar aqui do outro lado. Na tentativa da ponta esquerda para o Buzanelo. Quem é que fez o gol do Juventude? Buzanelo cruzou. Olha o toque de cabeça do Romulo! Gol! Gol de Romulo para o Juventude. 38 minutos do segundo tempo. Cruzamento forte. Romulo sobe, desvia, bota para o fundo na rede. Delira, papada. O Juventude desconta. Agora 3 para o América. 1 para o Juventude. Gol de Romulo. O famoso gol de honra. Mas que é muito importante. Muito importante. Bom cruzamento do Buzanelo. Melhor o saldo. Evita o fiasco de uma goleada. 3 a 1. Rodrigo Pizamilho. Pelo menos um golzinho. Cuidado, Juventude vai cair de 4 para o América. Mas que vergonha. Lá vai o América. Na velocidade. Tem espaço. Pedrinho bateu de longe. Que golaço. Que golaço do Pedrinho. Uma paulada aos 43 toda vez que joga contra o Juventude. Pedrinho faz gol de fora da área. Um lindo gol. Uma senhora pancada. 43 do segundo tempo. 4 para o América. 1 para o Juventude. Uma sonora goleada. O Juventude é massacrado na Arena Independência. Hein, Rodrigo Pizamilho?